Oi pessoal, meu nome é Vervaldi e sejam muito bem-vindos ao empolgante mundo da Rafa. Ho, ho, ho. Ho. Ei, ei, você, você aí mesmo, hein, eu tô aqui. Isso, se aproxime, se aproxime. Hoje eu vou contar pra vocês uma história muito importante que aconteceu aqui mesmo, na sala da Rafa. Venha comigo para essa história emocionante de como os presentes de Natal desapareceram. Era uma manhã tranquila, véspera de Natal. E Rafa e Ale tinham acabado de acordar. Estavam indo correndo para ver os presentes que estavam na base da árvore. Finalmente, hoje é dia de Natal, eu vou poder abrir todos os presentes. Mas será que o Ale já tá acordado? Ale! Mas que gritaria, ainda é cedo. Por que tanta alegria, gente? É de manhã. Hein, criatura, por que você tá tão animada? Me fala. Porque hoje a gente vai poder abrir os presentes de Natal. Mas já é hoje? É, tira-se daí, tá calor. Então tá, vamos, vamos, vamos. Ai, meus presentes! Ué? Mas a gente não ia matar? É, mas eles estavam aqui até ontem. O que aconteceu? Você não pegou? Não. Será que sua mãe deve ter guardado em outro lugar qualquer coisa? Acho que não. Vamos lá pra lá perguntar pra ela. Será que a gente se encontra? Oi, Rafa! Oi! Tá precisando de ajuda? Tô, mãe! O que que você precisa? É, os presentes sumiram. Como assim sumiram? Eles estavam embaixo da árvore. Mas você não pegou ele, Nil? Eu não. Isso tá muito estranho. Tá mesmo? Rafa, pera, calma, calma. Você não tem a câmera de segurança? Tenho. Vamos pegar meu notebook, eu acesso a sua câmera de segurança e a gente vê o que aconteceu com os presentes. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Onde tá o meu notebook? Onde tá o meu notebook? Bolsa vermelha. Bolsa vermelha. Ah, achei. Achou. E vamos. Mas calma, eu tô pedindo carona, agora aguenta, hein? Vamos lá. Pega seu notebook. Feita. Tá, abri aqui. Tá. Câmera. Rafa. Tá. Rafa, tem um cara estranho entrando na sua casa. Mas quem que é? Não dá pra ver. Ah, acho que não é bandido não, porque é bem do desastrado. Nossa. Ele tá pegando os presentes. Não. A gente tem que ir atrás dele, Alessandro. Ele tá indo pra cozinha. Muda a câmera. Muda a câmera. Muda a câmera. Vai no casinho. Ué? Tá sonando lá, Rafaela? Eu? Eu sou sonando. Se não é, a gente descobriu agora. Então. Olha. Tem o que me dizer ali. Ou seja, eu já cheguei perto dele. Ele tá indo pra área da piscina, só que não tem câmera na piscina. A gente vai ter que ir lá ver. Vamos, agora. Vai se ele deixar algum rastro lá. Então vamos, vamos, vamos. A gente tem que ir. Vamos ver. Tá aqui um presente. Então, ele deixou um rastro. E esse de quem? Da sua irmã. Tá. A gente achou um. Tá. Falta o resto. Deixa eu note aqui. Ó, tem mais um ali. Tem mais um ali. Tem mais um. É o meu. É o seu. Tá, já dois. Faltam três. Três? Três ou quatro. Não sei. Essa aqui é uma tomada. Não, não. Faltam três. O seu. O meu. Tá, segura. Calma. O pessoal, vai, tá aqui. Tá, mas e o da sua mãe? O da sua mãe? Cadê? Espa... Ah! Que interesse? Sabe, chegando nele. Estrega ele! Estrega ele! Estrega ele! Vai embora! Eu vou pegar vocês, eu vou pegar. Não vai nada, não vai lá atrás. Não vai lá atrás. Vai embora, vai embora. Ah, eu vou pegar o presente, vai embora. Eu vou pegar vocês. Vai! Vai embora! Vai embora! Vai embora! O que foi isso? Só Deus sabe. Mas o importante é que a gente recuperou tudo. Vamos abrir? Vamos. Ah, eu não... Você viu aquela parte que eu falei, vou brincar com você. Ele não levantou, eu comecei a brincar. Corajosa você. Muito carajosa. Eu também gostei. E foi assim que aconteceu a noite de Natal mais maluca na casa da Rafaela. E quem era o cara de verde? Bom, essa é outra história que um dia eu conto para vocês. Se vocês gostaram dessa história, deixe o like, ative o sininho, se inscreva e até a próxima. Tchau! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto